Que ousadia é essa, W-I-Y Que ousadia desse garoto Me mandou mensagem dizendo que quer meu corpo Mandou no chat o nudes dele Disse que eu posso fazer o que eu quiser com ele Foi convincente, me interessou Disse pra pagar pra ver e é claro que a Sally pagou Não teve jeito, marquei com ele Agora minha mente está gritando, amassa ele Oi, soca nele, oi, joga nele Joga só na cara dele Oi, joga nele, oi, joga nele Joga só na cara dele Amassa ele, oi, soca nele Joga só na cara dele Oi, joga nele, oi, joga nele Joga só na cara dele Que ousadia desse garoto Me mandou mensagem dizendo que quer meu corpo Mandou no chat o nudes dele Disse que eu posso fazer o que eu quiser com ele Foi convincente, me interessou Disse pra pagar pra ver e é claro que a Sally pagou Não teve jeito, marquei com ele Agora minha mente está gritando, amassa ele Oi, soca nele, oi, joga nele Joga só na cara dele Oi, joga nele, oi, joga nele Joga só na cara dele Amassa ele, oi, soca nele Joga só na cara dele Oi, joga nele, oi, joga nele Joga só na cara dele Oi, joga nele, oi, joga nele Joga só na cara dele 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 Obrigado.